Fala minha galera! Estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar do Jam Picks. Essa palheta que é uma joia, literalmente. São as palhetas joia, olha só. Elas são fabricadas nos Estados Unidos e elas tem como diferencial ter esse formato peculiar, essa aqui parece um diamante. E elas são fabricadas de vinil. Olha que legal! Isso mesmo! Aquele mesmo material no qual eram fabricados os discos antigamente. Eu recebi esse pacote aqui. Na verdade elas são todas da mesma espessura, muda só a cor. Então você vê que elas são da mesma espessura. Elas são bem flexíveis, como você pode ver. Uma coisa que eu achei legal é que você pode tocar com uma ponta diferente, mais pontudinha aqui do topo do diamante ou com a ponta abaulada. E ela vai se desgastando um pouco com o tempo, mas eu achei que o som foi ficando cada vez melhor com esse desgaste da palheta. Olha que bonita é essa! Essa transparente é muito legal, né? Então vamos ver o som dessa palheta no meu violão com cordas de aço. Vamos ver! Acentua bem o agudo, hein? Legal, né? Legal, né? Eu gostei do som. Eu gostei do som no agudo. São as Jam Peaks. Eu não sou tão fã dessas palhetas mais finas, maleáveis, mas essa aqui me surpreendeu positivamente. Achei bem legal. O site é, claro, jam-pix.com E tem outros formatos, viu? Eu recebi só esse formato, mas eu recebi esse pacotinho aqui do diamante. Mas tem essa aqui que imita uma gota. Bem legal, né? E bonito. Achei muito bonita. A triangular. Todas de vinil sempre. Um modelo Jazz, que é um diamante menorzinho. E também tem um pacote que vem com uma variedade de todas. Muito legal. Jam Peaks, fabricadas nos Estados Unidos. gm-pix.com Vale a pena conferir, gente. Um abraço e até a próxima.